E ainda falando em economia, você aí de casa já teve o nome negativado sem ter feito dívida? Saiba que esse é um problema mais comum do que a gente pensa, viu? Mas é possível tentar evitar essa dor de cabeça. A Gabriela Prado explica pra gente o que deve ser feito. Sandra estudou um investimento, fez vários orçamentos e foi confiante contratar um serviço. Mas na hora de consultar o nome na praça, veio a surpresa. Ela foi protestada em vários cartórios no Rio de Janeiro, mesmo sem ter estado no local. Entrei em contato com os cartórios do Rio de Janeiro, expliquei que eu moro em Rio Preto. E eu não sei se a maioria das pessoas sabe, você só pode ser protestada onde você mora. E aí eu fui orientada a aguardar um tempo. E depois de três meses meu nome limpou sozinho, limparam por lá. O problema é mais comum do que a gente pensa e é caso de polícia. Usar os dados de alguém sem autorização e fazer dívidas é crime de estelionato. Então o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência. Se é uma compra, uma negociação física, trazer contrato de compra, nota fiscal, cheque que foi dado, enfim. Tudo aquilo que tiver relação com esse negócio que causou prejuízo à vítima, trazer para a polícia que esses dados serão checados e facilita a investigação policial. O ideal é procurar um advogado para também entrar com um pedido para a empresa retirar o nome do vermelho. Vai entrar com uma ação judicial, uma ação cível, pedindo para que o juiz eliminarmente determine a retirada do nome desses cadastros de maus pagadores e o passo seguinte é um pedido de indenização por danos morais. E para evitar esse tipo de transtorno dá para tomar alguns cuidados quando você for fazer uma compra em uma loja e principalmente quando você for adquirir um produto ou serviço pela internet. É que é no mundo virtual que esse tipo de crime ocorre mais. Tomar cautela de não ficar pagando as coisas antes de receber o produto, de ver se o produto corresponde à promessa do vendedor, se esse produto também está em boas condições de uso, enfim. E normalmente fazer compras com aqueles sites que permite que você retém o pagamento até o momento do recebimento do produto. E depois de tanto tempo sendo prejudicada, Sandra já não bobeia mais e segue a risca essas dicas. Na hora de passar o meu cartão, estou sempre conferindo os meus extratos, enfim, não tem muito o que se fazer, né? Hoje com a internet é muito fácil qualquer pessoa ter acesso aos seus dados.